A humanidade parece perdida. Vivemos em um mundo dividido por tantas filosofias e religiões. Mas a nossa viagem ao fim do mundo apenas começou. Muitas verdades misteriosas já foram esclarecidas, mas ainda nos falta desvendar muitas outras verdades. Ainda temos um longo caminho a percorrer. A maioria dos livros do Novo Testamento são cartas que foram escritas pelos santos apóstolos. Há várias congregações do passado, mas as mensagens não estão presas ao tempo. Chegam até os nossos dias. O conteúdo dessas cartas é universal. Existe algo que faz do Apocalipse um livro realmente único. É a revelação de Jesus Cristo, expressa em cartas enviadas para sete igrejas situadas na Ásia, com instruções a elas, bem como mensagens proféticas aplicadas a sete períodos específicos da história da igreja cristã. As cartas trazem mensagens que produzem crescimento e fortalecimento espiritual daquele que busca organizar a sua vida de acordo com as mensagens que vêm diretamente de Deus. Foram sete igrejas que receberam as cartas de Deus. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Existem pontos em comum em cada uma dessas cartas. Elas foram escritas para o anjo ou mensageiro de cada igreja. Em cada carta, Jesus apresenta-se com uma identificação especial adequada às necessidades deste período da igreja. Por exemplo, ao escrever a Esmirna, Jesus apresenta-se como o que esteve morto e tornou a viver. Em cada carta, há um elogio que reflete as virtudes da igreja, com exceção à carta de Laodiceia. Há uma reprovação destinada a ajudar a crescer em áreas perigosas e problemáticas da igreja, com exceção às cartas para Esmirna e Filadélfia. Também aparecem nas cartas um conselho e uma promessa de Deus. Três declarações aparecem nas mensagens a cada igreja e têm muita relevância e importância para os cristãos de todas as eras. Primeiro, conheço as tuas obras, conforme encontramos em Apocalipse capítulo 2, versos 2, 9, 13, 19, capítulo 3, versos 1, 8 e 15. Segundo, a expressão ao vencedor aparece em Apocalipse capítulo 2, versos 7, 11, 17 e 26 e no capítulo 3, nos versos 5, 12 e 21. Terceira expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versos 7, 11, 17 e 29 e no capítulo 3, nos versos 6, 13 e 22. Dessas três declarações, surgem nitidamente três mensagens de Deus para todas as pessoas, em todos os tempos e em todas as épocas. 1. Deus me conhece totalmente e não posso enganá-lo. No Salmo 139, escrito por Davi, nos três primeiros versos, ele diz Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Deus se importa com você. Tudo que está relacionado com a sua vida, Deus conhece. Ele sabe a sua dor e está sofrendo ao seu lado e lhe diz, não desanime, jamais. E daí surge a segunda mensagem de Deus nas cartas e que também nos fala. Quando Deus diz ao vencedor, Ele está dizendo que quer fazer de você um vencedor. Deus não te criou para ser um derrotado ou um fracassado. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, a Bíblia nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. A maior vitória que um ser humano pode alcançar é receber das mãos de Deus a vida eterna. E Deus quer lhe dar a vida eterna. Levante a sua cabeça. Se os problemas parecerem muito grandes, lembre-se sempre que Deus está contigo. Ele tem uma solução. Mas saiba de uma coisa, a solução de Deus nem sempre é aquela que você queria. Mas é sempre a melhor solução. Diz o Salmo capítulo 30, verso 5. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. 3. Para isso, devo sempre obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Ele não nos abandonou neste mundo sem nos mostrar claramente quais devem ser as nossas escolhas e decisões. Ele continua cuidando de tudo. As sete igrejas que recebem as cartas formam a primeira série de sete do livro do Apocalipse. As outras séries são os sete selos, as sete trombetas, as sete pragas, as sete bem-aventuranças. A repetição do número sete nos sugere que ele representa um número simbólico no contexto da profecia. Mesmo porque essa região para onde as cartas foram enviadas tinha mais de sete igrejas. Foram escolhidas apenas sete devido às características, como símbolos proféticos, marcando também sete períodos proféticos da história da igreja cristã. Uma das igrejas que estava nessa região era a de Herápolis, que é mencionada por Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 13, que encontrava-se entre Filadélfia e Laodiceia. Ela não foi escolhida para receber uma das cartas do Apocalipse, pois as suas características não serviriam para simbolizar um período no qual a Igreja de Deus passaria aqui na Terra. Jesus deixa bem claro a João que as revelações do Apocalipse estão direcionadas também para o futuro. Veja Apocalipse capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que iam de acontecer depois destas. As revelações do Apocalipse chegam até a segunda vinda de Jesus Cristo à Terra. A volta é o grande clímax da história deste mundo, e também representa o fim do mal e o começo de uma vida eterna e perfeita. Os sete períodos históricos no qual as sete igrejas representam, terminam também com a volta de Jesus, a nossa maior esperança. A primeira igreja é a de Éfeso. Jesus a elogia em Apocalipse capítulo 2, verso 2, por causa do trabalho árduo e da perseverança. Ao mesmo tempo em que essa igreja não tolerava homens maus, colocando a prova os que diziam ser apóstolos, mas não eram. Em vários textos do Novo Testamento, encontramos a luta dos cristãos na formação da igreja para impedir que entrasse doutrinas falsas. A Bíblia é a nossa única e segura regra de fé e de vida. Tudo o que a igreja deve ensinar está contido neste livro. Não são as opiniões de homens ou mulheres que importam quando estamos falando da verdade de Deus para este mundo. Infelizmente hoje, há muitas opiniões pessoais que estão se tornando verdades divinas na boca de muitos pregadores. Pessoas são enganadas em sua religiosidade. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Estude a Bíblia. Procure saber através do texto sagrado qual é o verdadeiro caminho. Tudo o que lhes tenho falado nesses estudos está baseado no que Deus nos deixou revelado. A igreja de Éfeso não permitiu que a mentira se misturasse com a verdade. Assim deve ser a nossa posição. A reprovação diz que a igreja havia abandonado o seu primeiro amor. Algumas coisas que eles estavam fazendo não eram do agrado de Deus. E eles deveriam se arrepender daquelas coisas e abandonarem a prática. A igreja de Éfeso representa a época dos apóstolos, durante o primeiro século da era cristã. Foi um tempo de intenso crescimento do cristianismo. Nesta época, os cristãos chegaram a ser mais ou menos 6 milhões de pessoas. Era um período de pureza, fidelidade na doutrina e no estudo da Bíblia. A segunda igreja é a de Esmirna. Essa igreja somente recebe elogio. Diz Jesus a essa igreja que conhecia as aflições e a pobreza da igreja. Mas a igreja, na verdade, era rica. Jesus também fala de um período de 10 dias de perseguição que a igreja sofreria em Apocalipse capítulo 2, verso 10. A igreja de Esmirna marca um período de perseguições gerais. Durante o segundo e terceiro século, os imperadores romanos procuraram exterminar a igreja cristã com perseguições. Mas o exemplo dos mártires movia o coração dos sinceros, os quais se convertiam, aumentando assim o número dos cristãos. Um exemplo dessas perseguições aconteceu com Policarpo. Ele foi pastor da igreja de Esmirna. O Estado exigia que ele adorasse a César como se fosse um Deus, mas ele não o fez e lhe custou a vida. Quando exigiram que renunciasse a Cristo se quisesse salvar a sua vida, respondeu, Servia meu Jesus por 50 anos e ele não falhou comigo nenhum só dia. Como poderia traí-lo agora? Foi queimado vivo, atado a um poste na encosta do Monte Pagos, no ano 168. Como ele, outros milhares se tornaram mártires. Esse período termina em 313, no Edito de Tolerância de Milão, assinado por Constantino. A terceira igreja é a de Pérgamo. O elogio dessa igreja é que permanecia fiel ao nome de Jesus e não havia renunciado à sua fé. A reprovação dizia que a igreja tinha pessoas que estavam apegadas aos ensinos contrários aos da Bíblia, como o de Balaão e a doutrina dos Nicolaitas. Quando em 313, Constantino assinou o Edito de Tolerância de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos, pouco depois disse que estava convertido ao cristianismo. Com isso, despertou natural gratidão e admiração da igreja, que até então era duramente perseguida. O imperador, porém, continuou sendo o líder máximo do paganismo, ao mesmo tempo em que assistia aos cultos cristãos. O imperador envolveu-se nos assuntos da igreja, exercendo a sua influência. E no dia 7 de março de 321, ditou a primeira lei, tornando obrigatória a observância do domingo, dia em que os pagãos adoravam o Deus Sol. E com isso, essa prática acabou se infiltrando no cristianismo, sem ter nenhuma base bíblica. Essa mudança será estudada aqui, no nosso estudo sobre o Apocalipse. Nesse período, o que fica evidente é que Satanás tentou destruir a igreja de Deus com as perseguições e as inúmeras mortes que aconteceram. Como não conseguiu, fez com que a igreja se misturasse com o Estado, introduzindo na igreja pagãos não convertidos, que trouxeram para dentro parte de suas ideias. Essas práticas do paganismo dentro da igreja foram enfraquecendo a doutrina. Pérgamo refere-se aos séculos 4, 5 e metade dos 6. A quarta igreja é a de Tiatira. O elogio que recebe é por causa do amor, da fé e do serviço e a perseverança. A igreja é reprovada porque dentro dela estava sendo tolerada Jezabel, que se dizia profetiza e que estava levando os membros da igreja para a imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram usados no sacrifício a ídolos. No passado, Jezabel, que era filha de um rei sidônio, adorador de um Deus chamado Baal, que viveu na época do profeta Elias, ela introduziu, no meio do povo de Deus, a corrupção religiosa e o abandono das verdades divinas. A mesma tragédia estava se repetindo agora na igreja de Tiatira e Deus adverte contra os perigos que a igreja estava correndo por permitir que essas doutrinas falsas entrassem no dia a dia dos membros e das famílias cristãs da cidade. No ano de 538, entrou em vigor o Edito de Justiniano, que permitia condenar, até com pena de morte, os que não respeitassem os ensinos do bispo de Roma. Como aconteceu com Constantino, a religião cristã se tornou religião oficial do império. Muitas doutrinas pagãs entraram na igreja nesta época e os cristãos, influenciados por essas doutrinas, perseguiram aquela pequena minoria que se mantinha fiel às escrituras. Tiatira representa o período que vai desde o século VI ao XV, período chamado de Idade Média. Do século IV ao século XV, muitas doutrinas passaram a fazer parte do cristianismo por causa da associação entre cristianismo e paganismo e não possuem nenhum respaldo na Bíblia para acreditarmos desta forma. Algumas dessas doutrinas, além da mudança do sábado para o domingo, são Oração pelos mortos e depois a canonização de santos mortos Doutrina do purgatório Uso de água abençoada Inquisição Confissão dos pecados a homens Os sete sacramentos, entre outras A quinta igreja é a de Sardes Jesus apresenta primeiro a reprovação A igreja de Sardes tinha a fama de estar viva, mas na verdade estava morta Umas poucas pessoas na igreja não tinham se contaminado com a mentira e os enganos da época A essas pessoas, Jesus assegura que estarão com ele vestidos de branco, pois eles são dignos Sardes corresponde à igreja no século XVII e à primeira parte do século XVIII Quando a verdade bíblica começou a abrir caminho por meio da pregação dos reformadores Entre os que se levantaram, estava Martinho Lutero Que trouxe entre muitas contribuições a ideia de que o ser humano tem acesso diretamente a Deus Para alcançar o perdão dos seus pecados Não precisando pagar nada a homens para alcançar o favor de Deus A sexta igreja é a de Filadélfia A igreja tinha pouca força, mas havia guardado as palavras de Deus e não negou o nome de Jesus E só para esta igreja, Jesus não faz nenhuma reprovação O nome Filadélfia significa amor fraternal Representa a última parte do século XVIII e a primeira parte do século XIX Período correspondente com o nascimento da expansão missionária e a organização das sociedades bíblicas Neste período, aprofundam-se os estudos dos livros proféticos de Daniel e Apocalipse Três datas aparecem como indicativas desse período 1755, quando ocorreu o grande terremoto de Lisboa 1798, quando houve o escurecimento do sol e da lua, chamado de dia escuro Em 1833, quando aconteceu a queda das estrelas E então, a última igreja é a Odisseia Contrário às outras, essa igreja não recebe de Deus nenhum elogio Mas uma repreensão sobre a situação da igreja, marcada pela mornidão Não era quente e nem fria E Jesus afirma que estava a ponto de vomitá-la Jesus diz a essa igreja Eu repreendo e disciplino a quantos amo Se, pois, zeloso e arrepende-te Apocalipse capítulo 3, verso 19 Apesar da triste condição de autossuficiência e miséria espiritual de Laodiceia Deus continua a amá-la Não tolera seus erros, mas dirige conselhos mais comoventes E lhe oferece entrar em comunhão íntima com ele Para isso, diz Jesus Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Apocalipse capítulo 3, verso 20 Este período da igreja vai até a volta do Senhor Jesus E é exatamente nesse período da história que nós estamos vivendo Os conselhos dados às sete igrejas Nos mostram que já estamos às portas do grande encontro com Jesus Cristo Ele vai voltar E o que ele mais quer neste momento É que você abra a porta do seu coração Pois se ele ficar de fora, não existe como você se salvar Ele está batendo a porta do seu coração Abra para Jesus entrar Ele quer transformar a sua vida Ele quer lhe ajudar nos seus problemas Dar forças e sabedoria Para escolher aquilo que é certo Essa deve ser a sua decisão Para confirmá-la Eu convido você a orar comigo Senhor, neste momento eu sei que Bates a porta de muitos corações Continue insistindo Entre nessas vidas Faça morada Mude o nosso ser Por isso eu entrego esta pessoa Este teu filho Esta tua filha Que ora comigo neste momento Em nome de Jesus Amém O livro do Apocalipse No primeiro capítulo Fala do momento da volta de Jesus Eis que vem com as nuvens E todo o olho o verá Apocalipse capítulo 1 Verso 7 Mas quando Jesus retornará pela segunda vez? E como todos o verão? Como isso acontecerá? Para saber as respostas A estas difíceis questões Não perca o próximo episódio De Apocalipse O Fim Revelado E como todos o verão? Certo de apocalipse O Fim Revelado O Fim Revelado O Fim lembrou